Saquem suas espadas, manos! Royal Manços, lindos e maravilhosos do meu almoço do jantar e do café da manhã! Bora lá, manos, analisar mais um e último episódio dessa temporada do anime de História, manos! Bora lá fazer aquela análise marotástica, manos! Porque, acabou, manos, bora lá, que vem a próxima temporada, porque tudo já começa com o Will pessoal fazendo aquela finalização no Monstro de Magi, 200 de crédito. Graças a habilidade do Will, recém despertada, de absorver e lançar magias, né, manos? O Will descobre que tem magia, como qualquer bom protagonista de anime no estilo fracassado, que vira um sucesso. O cara tem que ter, né, um respaldo, um fundo de cuecão, como eu gosto de chamar, pra respaldar a sua, como diz, o seu protagonismo. Ele recebe ali o cristal do amigo dele, que é basicamente um pau-mandado, lá da amiga que gosta dele. Ele vai lembrando ali de tudo. E é estranho, manos, porque aquele flashback, parece que ele bebe, eu não entendo como ele pode ter memórias disso. Parece que eles inventaram, misturaram muita coisa, mas é isso, né, manos? Bora lá, fazer aquela análise, e o Will combina ali a magia com seu colega, derrota o monstro, os caras conseguem sobreviver, né, manos? O monstrão é abatido e tudo mais, e agora, é claro, ocorre um levante dos demais monstros do Andai, que ficaram revoltados. Pela morte do seu chefe, né, manos, os maravilhosos, e decidem contratar, cara, aqueles aluninhos minúsculos. Porque, afinal de contas, né, manos, alguém vai querer tomar o poder deles, já não tem mais forças pra revidar nem nada. E, claro, o Volkner e o Professor da Serpente não vão chegar a tempo até que uma magia de aniquilação total é disparada em área ali, limina os monstros. Manos, nos é revelado que o bom homem supremo daquela cidade, o varinha mais poderoso, aparece. Pra salvar o pessoal, que manos, revidencia o cara como um deus, e tudo mais, cujo nome eu me recuso até a mencionar. Ah, vai ver se eu tô lá na esquina, no prot, era do Will. E, é claro, agora vai começar o... tudo termina bem, quando termina bem, até o Will descobre que existe um espadachim como ele no grupo do rei principal. Pelo visto, o clã do Will são meio que guias da masmorra e tudo mais, eles retiram sabedoria e poder da masmorra e tudo mais. Vemos que os vilões da história estavam tratando de recuperar um tipo de espada e tudo mais. E já declaram que foram bem sucedidos na sua missão e tudo mais. Só que só recuperaram metade da espada. Vemos que o rei e esses vilões foram até o andar 50, quase, manos. Foi andar 25, foi pra lá do 25, né, foi o do 49º andar. E tudo vai terminando bem. Eles vão conseguir lamber as feridas. Os alunos estão se recuperando. Claro que o grupo do Will teve a experiência suprema nesse brax, nessa avaliação de alunos. Afinal de contas, né, manos, eles receberam uma experiência mágica absurda. Eles vão ter que se preparar, né, manos, pro que possa vir um futuro. E a amiga do Will até oferece dar umas maçãs lá pra garota do ataque elétrico. Que já abusa disso, porque, manos, ela quer comer demais. A magia dela gasta muitas calorias, até todo mundo começa a rir. A amiga do Will fica super brava, dela tá pedindo mais e mais maçãs. E isso meio que quebra e desconstrói a pose dela de a menina perfeita. Afinal de contas, né, manos. É só uma pessoa que precisa comer pra caramba. E todo mundo já em dar, quer saber qual que é o poder do Will e tudo mais. Quer dizer, cara, ainda sendo chamado de fracassado pelos dois perdedores lá. Mas tendo agora o reconhecimento do Elf, tendo alguns amigos. O próprio Will não sabe o que fez, né, manos. É o famoso caso do... Ligou o poderzinho Tryhard no Tryhard e não sabe o porquê que fez o que fez. Só sei que eu fiz. E com isso, Will, agora vai ter que tá descobrindo mais realidades, se quiser avançar na torre. E é claro, né, manos. O espadachim lá vai entregar pra diretora a espada demoníaca. O espadão lá que eles recuperaram durante a missão. E descobrimos, manos, que aquele grupo de vilões exterminou dezenas de magos de alto nível e tudo mais. É claro, vai ter muita treta nessa história. E é claro, o cara já quer saber por que ele nunca foi mencionado da existência de um espada. É claro que ele já fica todo brabo com a diretora. Vemos que ele tem meio que uma autoridade ali e tudo mais. Já ficando brabo. Mas a mulher fala, o Will quer ser um magia-venda. Então o talento dele pertence à academia. Ela até já joga a espada ali no caldeirão pra analisar. E acaba o cara, porque afinal de contas... Se o Will quer ser um magia-venda, ele é dela. E não tem muito choro. E até ele fala que vai passar a interferir nessa história. Afinal de contas, né, manos... As questões de espada têm a ver com ele. E com tudo isso, né, manos... Tudo termina com o Will. Fazendo ali um treinamentozinho básico pra não enferrujar. Já sendo interrompido pelo Bakugou, Tabaku e todo mundo tava observando o treino dele. Eles vão fazer ali um treino menos amistoso e tudo mais. Mas isso já chama a atenção dos professores que ficam furiosos. De eles estarem treinando magias ali, né, manos... Nos partidos da escola. Todo mundo já corre na alegria de que agora o Will tem amigos. Entre muitas aspas, né, manos... E tudo termina a gente vendo pessoas importantes da história. A avaliadores, a diretora, os magias Vendor se mobilizando, a rainha dos elfos e tudo mais, né, manos... E termina com a alfária, manos... Com um monte de bonequinhos do Will na cama. Que é errado, que é pervertido. E qual a confirmação? É lógico da produção da segunda temporada, mansos lindos e maravilhosos. E tudo termina bem quando termina... Ou quando tem que terminar bem, né, mansos maravilhosos. Deixa o like, se inscreve, liga aí o sininho das notificações e só voltem para mais. E aí, vamos lá.